Olá, tudo bem com vocês meus queridos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, isso mesmo, vídeo sendo gravado. Antes de começar esse vídeo, já vou logo pedindo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos para nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Logo após Joana Prado ter gravado um vídeo, aonde ela se encontrava em um estabelecimento, ao querer usar o banheiro com sua filha, descobriu que o banheiro era compartilhado por homem e mulher ao mesmo tempo. Sendo assim, ela gravou um vídeo, aonde ela criticava o estabelecimento e foi muito atacada nas redes sociais. Logo após isso, ela resolveu gravar um vídeo em resposta. Vou deixar aqui o vídeo na íntegra, para que você entenda o que ela falou. Fala pessoal, gostaria de falar sobre o vídeo que eu fiz na semana passada a respeito do banheiro Unisex. Bom, na verdade eu não devo satisfação para ninguém, aprendi que é muito mais importante viver de valores do que de preferências. Mas eu não posso admitir que a minha mensagem seja distorcida. O vídeo jamais teve intenção de ser transfóbico ou homofóbico. Em momento algum, eu questiono a sua escolha sexual. A minha empresa aqui nos Estados Unidos, a Belford Fitness Lifestyle, é uma companhia inclusiva. Uma das minhas coaches preferidas na BFL é gay. Tenho diversos amigos gays, inclusive tenho na minha família um trans, que amo de paixão. A minha mensagem está longe de ser contra essas pessoas. O fato de eu ser cristã não me dá nunca o direito de fazer isso, porque o meu Jesus é um pai que ama, é um pai que respeita e é um pai que jamais aponta o dedo. A minha mensagem é de uma mãe preocupada com a segurança de suas filhas, pelo fato de elas poderem estar dividindo o banheiro público com um homem e correndo o risco de serem molestadas ou até mesmo estupradas. A minha luta é contra a pedofilia, a minha luta é contra o abuso e a violência sexual. Eu não posso admitir que as minhas filhas de 12, 13 anos de idade corram esse risco. Eu tenho pelo menos três amigas que foram abusadas sexualmente quando elas eram pequenas, inclusive uma delas é gay. Eu não posso mais admitir isso. A minha luta é para que juntos a gente consiga evitar que isso continue acontecendo. Como muitos já sabem, a minha cunhada está desaparecida há quase 20 anos e nós não sabemos se ela foi sequestrada, se ela foi abusada ou se ela foi vendida para a indústria do sexo. Você que tem sã consciência entendeu o meu recado e espero que se levante e lute junto comigo contra isso. Eu não estou preocupada com a sua opção sexual, com a sua cor ou com a sua crença, mas sim com a conscientização a respeito da violência sexual, do tráfico de pessoas que gera trilhões através da indústria do século. Se empresas que me patrocinam estão mais preocupadas com o meio ambiente do que com cuidado e proteção do ser humano, eu e minha família é que não queremos estar com essas empresas, porque eu quero estar junto junto de empresas e de pessoas do bem, que lutam pelas mesmas causas e que juntos estaremos vendo uma vitória contra a violência sexual e contra o tráfico de pessoas. Eu amo todos vocês, eu não devo satisfação para ninguém, mas essa luta é minha e a luta é contra essas pessoas que sofrem. Vamos acabar com o tráfico de pessoas.